E aí outra coisa que ninguém esperava também Essa realmente Absolutamente do nada É anunciado no DLC pro God of War Ragnarok Nossa Caraca, boa Um DLC de graça Um DLC de história Com nível de conteúdo pago Com nível de conteúdo pago Um modo Rogue Incrível Se você tem o God of War Ragnarok e não pegou Joga Porque É de graça É um modo Rogue Bem gostosinho Tá Porque eu adoro Rogue Tem muita inspiração em Hades Esse modo Rogue aí É um modo Rogue muito bom Com história Eles se aprofundam em alguns personagens Do God of War Ragnarok Ele traz coisas que nós fãs do personagem E da época que ele viveu na Grécia Queríamos ver Adiciona outras e outras camadas No Kratos que não tá esperando E pra mim Tá Pra mim Não parou por aí Tá Pra mim esse DLC Traz Uma esperança De um remake dos antigos Esperança Uma esperança dos remakes antigos Boa, boa Que pode ser uma coisa de louco Um 2 e 3 merece Ia fechar bem E pra mim não acabou A história dele Aí no mundo nórdico Eu acho que tem mais Né Porque assim Primeiro Eles falaram que O God of War Ragnarok Ia ser o fim O fim da saga Nórdica Do Kratos Não foi Certo Porque Né Teve esse DLC Falaram que não ia ter DLC Né Falaram O diretor falou Eric Williams Teve DLC Então Eu acho Né Que teremos aí Mais coisas De God of War Vazou né Um tempo atrás Que ia ter um DLC Que ia sair esse ano ainda E realmente teve Mas foi a surpresa Do nada Um DLC De graça Do God of War Ragnarok Com história Incrível E ele assim Esse DLC Quando a gente olha De primeira Eu preciso Confessar uma coisa aqui Eu tenho Um certo preconceito Com DLC Grátis Mas isso é culpa Dessa indústria cretina Então Por culpa da indústria Por culpa da indústria Por culpa da indústria A gente foi doutrinado A ter esse preconceito Contra DLC Até porque tem DLC pago Que é ruim Exato 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 Grátis Entendeu Aí eu já pensei assim Quando eu vi Nossa God of War DLC grátis Ah Acho que muita gente Reagiu assim Ah vai ser Sei lá Qualquer coisa Uma arena de inimigos Não deixa de ser arena Mas não é isso Não é só isso Então Quando você joga E se surpreende E vê todas as camadinhas E conexões Que ele faz Ao passado E outra coisa Que eu adorei Nesse DLC Tem nada de Atreus Meu irmão É Só o Atreus Foi embora Jogado Eu descantei Nesse DLC Como tem que ser Que isso Como tem que ser sim God of War É Kratos Uma coisa é fato Ele com o Mimir É muito bom É uma dupla O Atreus com o Mimir Não, não O Kratos com o Mimir Ah bom É ótimo Dois velhos Dois velhos Dá bem Não, é ótimo Eu adoro Os documentários Do Mimir Eu adoro E eles ficaram amigos Eles ficaram amigos Porque esse God of War Ele fez a gente entender Que o Kratos pode ter amizades Porque os God of War antigos Mostraram que ele não pode ter amizades É todo mundo sacaneia ele Todo mundo sacaneia E eu achei Até falei Será que eles vão seguir O esquema dos antigos Que em algum momento Vão sacanear ele Aí até o Mimir Tá na sacanagem Mas não O Mimir fica amigo seu Até o fim Então assim Não tem que ter Atreus Tem que ter Kratos 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 E Kratos God of War é Kratos E Mimir Ah e o Atreus E Mimir também Boa Ah o Atreus vai substituir Mano é substituir Se quer acabar Kratos Acabou o God of War Eu também acho Sou desse time aí Entendeu E assim Eu zerei a história Que eu acho que Se você jogar De história História Você Assim História principal Passou Porque tem crédito Certo Subiu os créditos Acho que umas 4, 5 horas Se termina Só que eu tô jogando ainda E ainda tem coisa pra fazer Que me dá recompensas narrativas Tá Então assim É um bagulho assim Pra um DLC de graça Isso aqui É uma salva de palmas Pra Santa Mônica Porque E expõe Os outros estúdios aí Que tão fazendo coisas Na verdade expõe todo mundo Subiu a barra Subiu a barra Subiu a barra Porque aí você imagina Agora eu falo Se o DLC é pago Eu falo Irmão é um jogo novo Isso aí Porque se o DLC de graça Foi essa parada que foi Foi uma baita surpresa Um monte de presente Fim de ano aí Pros fãs Cara se eles anunciam O DLC pago Tipo meu irmão A exigência agora é outra É outra exatamente Porque eles não fizeram Você mesmo criou O seu parâmetro Entendeu Mas Mica Eu vou te falar uma parada Você acha Que o Kratos ainda resiste Quanto tempo Você acha que não tá na hora Da Santa Mônica Começar a pensar Em uma nova IP Não é que tá Se eles fizeram remake Aí eles vão ter aí Tipo a cap É Remake do 1, 2, 3 Seguindo essa vibe Eu acho que podia ser Eu acho que seria muito foda Não sei se vocês fariam Tá Mas seria muito foda Desde fazer um remake De um 2 e 3 Vai ser um jogo só Tipo God of War remake Esse é o nome Isso é uma saga constante Fluída É até acabar Do primeiro ao terceiro Um jogo quase 50 horas De jogo Não Mas eu concordo O Legacy Wars Que lançou O Legacy Wars Episódio 4 Depois ele lançou A saga Isso Vamos supor Que acabe Agora Se acabar Agora Hoje Do jeito que ficou Eu tô satisfeito Claro que eu quero mais Eu sou Você zerou a DLC? Eu sou suspeito Cara Essa DLC é insana Você zerou? A gente até falou dela Até peguei todos os troféus Eu plantinei o jogo base também Eu acho que eu vou Aplatinar Não é molinho Eu nem vi Eu já tinha Não tem platina Infelizmente Eu nem vi Eu tinha feito seus troféus Eu comecei a completar As paradas Não é cara Não tá subindo troféu Aí eu já pego tudo Eu tô justamente Nesse estado de êxito Porque Gui Quando você termina Não merece spoiler Para quem não jogou Mas o lance é Se acabar God of War Essa é a discussão Porque é muito interessante Isso que você falou Zerão Eu acho que a Santa Mônica Tem sim que trabalhar Numa outra IP Numa nova IP Acho que eles Tem talento Para fazer uma franquia Outro jogo Outra coisa Com outro herói Com outro herói Mas deixa o God of War Com o Kratos vivo Acabando com o Kratos vivo Não tem que Ah o Kratos vai morrer Não dá para o Kratos morrer Ele não morre A maldição dele é essa A maldição dele é essa Então assim O Kratos é o protagonista Sempre vai ser o protagonista Né Agora Pode aposentar Eu concordo Quando o Kratos diz isso Pode deixar um pouquinho De lado o God of War E trabalhar numa outra franquia Também acho Eu concordo Eu acho